O Edson Neres, ele diz, olá Débora, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a personagem Madalena da Escolinha. Ela é realmente uma homenagem ao cantor Sidney Magal? Isso, quando o Magal fechou o contrato com a Band, a Band fez essa homenagem para ele. Como ele fez muito sucesso com a música Sandra Rosa Madalena e continua fazendo até hoje, eu não canso de embalada que toca a Sandra Rosa Madalena e todo mundo canta, dança nos shows dele. Então, a produção da Band fez essa homenagem, ele também não sabia. E nós somos três irmãs, é a Sandra, a Rosa e a Madalena, e nós somos três gêmeas. Só que o bacana é que a Sandra é negra, a Rosa é japonesa e eu sou a Madalena loira. E é para ficar o humor, o engraçado, e nós somos bem devagares, assim. É difícil a gente conseguir um 10, é uma coisa muito rara. E a gente estuda, estuda, estuda. Como é que a gente faz? Para a gente conseguir uma notinha, a gente faz alguma graça com o professor. Então, a gente faz charme, a gente pede ajuda para ele, para a classe. Mas chega no final, é zero atrás de zero, atrás de zero. O Luizão diz assim, não some da TV não, você tem um jeito muito meigo que cativa o público. Ah, Luizão, obrigada. Gente, adorei vir aqui, um monte de elogio, obrigada. Olha, o Marcelo, ele diz assim, você é uma pessoa que fala muito bem, é bem articulada, tem carisma, e eu tenho certeza que você crescerá na carreira e trilhará um caminho de muito sucesso, ele diz. Obrigada, Marcelo. Eu sempre fui minha faladeira, sabe? Aquela pessoa cara de pau. Eu fiz faculdade de propaganda e marketing, que já era da área de comunicação. Então, eu apresentei muito trabalho, trabalho para a turma toda da faculdade, que tinha 80 alunos. Então, tudo isso ajuda, né? Mas eu confesso que eu gosto, assim, de conversar, de falar. Legal. Vamos ver aqui, a Dina, ela diz assim, meu filho não perde um dia da escolinha. Como ela chama? Dina. Quantos anos ele tem? Ela não diz, não. Ah, e a criançada curte muito, é muito legal quando crianças conseguem ir na band para falar com a gente, para tirar foto, porque a criança é muito verdadeira, né? Não tem jeito. A criança é natural, se ela fala que ela gosta porque ela gosta, se ela fala que ela não gosta porque ela não gosta. Então, ter esse retorno do público infantil é ótimo. Você sabe que você está desempenhando um bom trabalho, que realmente as pessoas estão gostando. Então, obrigada. A Carmela, ela diz assim, Débora, quem criou? Com a Madalena não tem problema, professor, pode perguntar. Ah, na verdade, foi uma criação minha. Quando a gente começou a gravar a escolinha, nós gravamos em outubro e a escolinha foi para o ar só em dezembro. Então, nós gravamos muitos programas e eu não estava vendo, não tinha um retorno. E foi bem na época das férias que começou a escolinha. Então, em casa, eu comecei a ver tudo o que eu gostava, tanto em mim quanto nos outros, e pensava o que eu podia melhorar para a Madalena. E a Madalena não tinha um bordão. E é bacana ter bordão, porque associa, porque as pessoas sabem. E eu achava que isso era muito importante. Então, eu lembro que eu pensei, pedi para minha mãe, pedi para o meu pai. Aí eu brinquei que eu queria um concurso cultural. Quem que ia criar um bordão para a Madalena? Quer ter uma porcentagem? Todo mundo me deu várias ideias. Aí junta daqui, junta dali, e um dia eu tive aquele clique. Com a Madalena não tem problema, pode perguntar, que eu uso hoje. E que ficou muito bacana. Muito legal mesmo. Acaba pegando, né? Acaba pegando, as pessoas sabem. No Orkut, as pessoas brincam comigo, no Twitter. Com a Madalena não tem problema. Então, é gostoso. O bordão é importante, sim. O professor Raimundo, ele faz uma pergunta inusitada. Ele diz assim, em que matéria você ia melhor no colégio? Olha, eu gostava de matemática, eu gostava de química. A minha irmã era mais velha do que eu. Então, eu pegava todos os livros dela. Tem que compensar. E as matérias, que eu anotava super bem. Então, eu me matava de estudar em casa e consegui bem. Mas as matérias que eu mais gostava era matemática e química. Puxa. Ó, o Sérgio, ele faz uma pergunta que eu acho que é a dúvida de muitos internautas. Tá. Homens. Se você fosse convidada para pousar nua, você aceitaria? E já recebeu uma proposta para fazer um ensaio sensual? Já recebi, sim. Realmente, bastante gente me faz essa pergunta. Até mulher mesmo. Acho que todo mundo tem curiosidade de saber. É mais ou menos o que eu respondi em relação à questão de fazer trabalhos mais sensuais com uma feiticeira. Eu acho que tem que ser pensado bem. Eu acho que tem que analisar a sua carreira, aonde você está hoje, o que pode ser de positivo, o que pode ser de negativo. Eu acho que o nu é um trabalho artístico, como muitos outros. E é um trabalho bonito. Não tem como a gente falar que não. Mas tem que pesar uma série de coisas. Eu estou começando, eu ainda almejo muitas coisas. Então, talvez eu tenha que esperar o momento certo para que isso aconteça. Música 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 Música